Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O juiz Túlio de Oliveira, da primeira vara da comarca de Iranduba, deferiu parcialmente um pedido de antecipação de tutela e determinou que a Prefeitura Municipal proceda à manutenção de toda a rede de iluminação pública da cidade no prazo de até 60 dias. A determinação atende a uma ação civil formulada pelo Ministério Público Estadual e, caso seja descumprida, acarreterá multa diária de R$ 10 mil ao município, limitada a R$ 12 milhões. Para o juiz, o município demonstra que os níveis de iluminação são bastante reduzidos e inferiores ao que seria desejável para se conseguir os padrões de qualidade e segurança que a população tem por direito. Você quer saber mais detalhes sobre essa determinação judicial? Clique no link abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.